Aí ficou o seu vizinho do lado com uma janela, do lado do outro espaço por meio. Aí a gente falou, vamos pensar na estrutura, em todo o ecossistema e tudo. Aí a gente falou, cara, ela é arborizada, vamos apontar pra lá. Se virar um prédio um dia, a gente pergou. Aí você sobe um muro verde mais alto. A fachada ali, ó. Tá vendo que parece que é cimento? Não é cimento. É a placa de gesso com fibra de vidro, né? A Glass Rock X da Placo, com o Base Coat, né? O Base Coat é o sistema com a tela de cobertura de fibra de vidro, né? Mais uma argamassa flexível. Qualquer argamassa? Não. É argamassa para sistema Base Coat, gente. Tem gente que quer botar argamassa em fachada de steel frame e acha que tá tudo bem. Não pode. Vocês têm que usar argamassa especial para a placa que você tá utilizando. Então, por exemplo, se fosse utilizar a sementícia, né? Da placa. E fosse fazer o sistema Next Era, você tem que usar o Base Coat do sistema Next Era. Porque o Base Coat do Next Era é diferente do Base Coat para Glass Rock X. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem gente que quer misturar os sistemas, mas só que não pode. Então, não sei se a gente vai acertar ou não. A minha equipe é o quarto da esperança. E aí vai ser bom gosto. Então, o que que acontece? Tem muita gente que quer misturar os dois sistemas. Quer pegar o Next Era e botar na Glass Rock. Quer pegar o Base Coat e botar na sementícia. Só que não pode. Porque quando você faz isso, você gera patologia. Dá problema na sobra. Você acaba perdendo a garantia. Porque são diversos detalhes que a gente precisa tomar cuidado. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui um detalhe de quina. Que isso é importante. Tem muita gente que esquece. Vem cá. Então, ó. Aqui a gente tem a fachada externa. Né? Com a Glass Rock. Aqui a gente já tem a nossa pingadeira. É um perfil de PVC que ajuda na parte da água. Então, são pequenos detalhes que quando você coloca certinho, aumentam o tempo de vida útil de uma obra absurdamente. Então, todo esse procedimento faz diferença. Por exemplo, aqui a gente tem o Base Coat. Isso aqui é pintura? Não. Isso é primer que a gente passa pra receber a textura depois. Você tem que ter um primer. É base preparadora, selador. Varia de nome pra fabricante. Mas a gente tem que seguir os procedimentos, inclusive tempo de secagem. Tempo de secagem também é algo fundamental. Tem muita gente que não respeita o tempo de secagem e tem problema depois nos acabamentos. Mas vamos continuar olhando. Vamos lá, Kai. E essa fachada externa, essa gente não comentou. Foi feita toda no balancinho. Foi feita toda no balancinho? A gente tinha ideia de... Pegando o que você tá falando. Aham. Fazer o Base Coat e pintar na sequência. Só que tinha... Tempo de secagem. Só que tinha dois dias. Você tinha duas horas. E isso ia travar todo o nosso programa, né? A nossa fachada aqui durou aí de balancinho uns 15 dias. Aham. Ia durar tipo 45. Entendi. Eu vou pintar depois. Pois é. Por conta da cura. Não, mas a cura é fundamental pra não dar problema depois. A cura é fundamental mesmo. E a placa performa. Gente, eu tô adorando que tem placa performa e tudo. Então, ó. Esse é um detalhe importante. Quando você for fazer o acabamento do drywall, a fita de papel tem que ser micro perfurada. Você tá vendo que essa daqui tem umas bolinhas passando? Não é porque ela tá gasta, não. É porque o que que acontece? Ela tem micro furinhos que deixa a massa que tá por detrás da fita secar. Se ela não tem esses micro furos, o que que acontece? A massa que tá atrás, ela não seca. E depois de um tempo a fita começa a descolar. Ou a dar bolha na fita. E aí, filho? Tu arranca tudo e tem que fazer o acabamento todo de novo. É um inferno. Esse negócio de usar os materiais certos na etapa certa. Aqui, ó. Aqui dá pra ver bem os furinhos. Tá vendo? Aqui dá pra ver bem os furinhos. Isso faz total diferença no seu resultado. Então, você vê. São pequenos detalhes que a gente tem que seguir os manuais, as normas, os procedimentos. E a grande maioria dos fabricantes, né? Tipo a Placo, tipo a Brasilite, tipo a Isover, tipo a Quartos Elite, tem muito manual bom lá no site deles, gratuito. Você pega, é só seguir, né? E, por exemplo, essa obra toda feita com Sangoban. Você vê, a Sangoban veio aqui três meses fazer a visita técnica. Não é todo fabricante que faz assim, não, viu? Todo faz. E aí, pra fazer um painel aqui de correr, e aqui vai ter um sofá com uma TV, um escritório. Vai ter um painel ali, ó. Vai, eu tô correndo aqui. Não, vai ter um painel. Aqui vai ter... Aqui, aí. Agora, é muito legal a gente ver as instalações passando entre as treliças, né? É. Isso na compatibilização, é que a maioria dos escritórios não estão acostumados. Aqui, alguns canos desses são pra aquecimento da piscina, que vai ser solar. Ah, entendi. Ah, tá. E aí fica nessa parte aqui, nessa loja aqui. Aham. E aí, só que isso não tinha sido projetado pro pessoal de projeto. A gente teve que ter feito alguma coisa, uma adição sem projeto, né? Aham. Então, aí, mas deu certo. É aquele negócio que vai do jeitinho, né? Vai, vai. E esse detalhe aí é legal, viu? Que eles botaram a manta entre o aço e o... Até batendo assim em cima, que não tinha risco, não. Mas, quando tem um furo no perfil, né? Tem que botar alguma proteção, que às vezes, com trepidação... Ah, é, a gente protege bastante. Tem que dar essa proteção. Pra não dar proteção. Pra proteger com tudo. Mas o que é bom no futuro, Léo? Vamos supor, ah, deu um problema no tubo, vazou. Cara, abrir o forro a consertar isso é muito fácil. É muito, muito fácil. Não, isso é uma vantagem, não é mentira. O que a gente enxerga de... De... Em relação a... Exatamente. Então, essa parte de instalação, acho que facilita muito mesmo. Isso é um pouquinho de dificuldade na hora de fixar, tipo. Ah, de fixar. Ah, mas aí tem braçadeira... Depois pegou o jeito, resolveu. Depois pegou o jeito, resolveu. Mas, no início, tiveram muita dúvida de que sai e cortar. Aqui... Ah, é. Cortar é complicado. Porque o pessoal tá costumado a sair rasgando a alvenarinha, né? E no estilo dá pra gente sair rasgando. Depois... E teria problema também. Isso aí. E aqui vai ser o que? Clonet e banheiro. Clonet e banheiro. Perfeito. Aí ficou uma varanda legal também. E aqui em cima tá com o ACB porque é laje. Também. É laje. E telhado. E telhado. Botou laje e telhado. Ah, fez um misto. Bacana. Exatamente igual esse. Igual esse. Que conflito, né? Chegou o contrapiso alto nivelante aqui. Ah, é a melhor coisa. Foi rapidinho, né? Foi um dia. Nossa, é muito prático. Porque a gente faz fazer o contrapiso. Depois passa o negócio de raciã. Nossa. Foi um dia, né? Um dia. Os dois, dois e André. Lá em cima não deu uma fissura. Mentira. Que é um pano liso, né? É um pano liso inteiro. Porque, sependialmente, daria, né? É natural. É natural. Mas, sependialmente, não é estrutural. Não é. Você tem aquelas fibras, né? A médica. A fibra. Excelente. Excelente. É bom que fica mais leve e mais resistente. Fica mais leve também. Então, essa parte aqui vai ser toda preta, tá vendo? Essa aqui... Essa faixa vai ser toda preta. E essa ali também. E passando pela volando também. Então, vai ser. Legal. Sim. Nesse seixo. Ó, então, ó que legal. A gente tem as instalações passando, né? Os conduítes. E, pra prender o conduít, esse fitilho daqui, gente, de boa, você pode prender com arame também. Você vê que em alguns lugares eles prenderam o parame. Os duas formas funcionam, tá? Olha, esse é um detalhe que é importante também. Vocês veem que eles amarraram os tubos de água. Isso aqui é tubo de água que fica... Aqui em cima tem torre d'água, porque o cara tá fazendo captação de água da chuva. Vocês viram que é tudo bem sustentável, né? Então, tem os tubos de água que ele vai estar usando. E tubo de água você precisa amarrar. Você precisa prender ele. Por que você precisa? Porque tem trepidação. E o tubo ficar trepidando, 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 pode ser que isso depois, no futuro, dê problema nas conexões, né? E dê problema de vazamento. Então, esse cuidado de você amarrar a sua tubulação, quando tá passando no meio do perfil, botar aquele protetorzinho de perfil, é fundamental pra no futuro você não dar problema. Mas por que que eu ajusti o freio? Deu problema? A gente vai com o serrotinho aqui, pá, 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 cortou, acabou. Então, o que que acontece? A gente tem o pendural, né, do forro, que é o quê? Que é esse tirante metálico, né, que a gente prende com o parafusinho na nossa estrutura de steel frame e a gente coloca o regulador. Botou o regulador, a gente encaixou o perfil canaleta. Vamos ver se a gente acha algum perfil por aqui. Aqui não tem. Vamos dar uma olhada aqui do lado. Só que o catanés, que aqui tá tudo fechado. Encaixou o perfil canaleta. Vamos olhar. E aí 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 E aí